E aí, Suave? Chegou! Chegou o momento que eu mais gosto, que é o momento dos desafios, os três desafios aí felizes, o top, top, top. O desafio básico, o desafio intermediário e o desafio avançado. Lembrando que o desafio básico e intermediário são mais simples de implementar, obviamente o intermediário é um pouquinho mais difícil, e o desafio avançado normalmente é bem complexo de fazer, você tem que pensar bastante ali, dependendo do nível de conhecimento que você tem, beleza? Os desafios eu já vou mostrar agora, mas antes disso eu vou mostrar aqui no comecinho do vídeo como é que a gente está com o projeto, beleza? Que ponto que a gente está de fato. Então bora aqui comigo, se liga só. Esse é o projeto que a gente está hoje, a gente está só fazendo a versão mobile por enquanto, então se eu clicar nas cartas, as cartas já estão virando, a gente já fez esse esqueminha das cartas virarem, mas o problema é que elas não desviram sozinhas, tem várias coisas para fazer. Olhando o nosso layout, qual que vai ser o desafio básico, está aí na descrição para você o Figma, então eu vou colocar aí nesse vídeo, apesar que está nos primeiros lá também, esse Figma aqui maroto. Eu vou pedir para você criar esses componentes aqui, o componente de pontuação, ainda sem contar o ponto, que a gente consegue ver aqui na tela do lado direito, mas a pontuação de fato, e o versus. Então eu quero tanto o versus quanto a pontuação sendo implementada, os dois componentes colocados na tela, beleza? É isso que eu espero, só isso mesmo, na felicidade. Show? Esse é o básico, bem tranquilo. Isso aí você já fez e tal, ah, e não precisa se preocupar ainda em criar essa borda aqui, essa borda feliz, que a gente vai criar essa borda feliz aí, que parece de pixel art. O desafio intermediário, criar o componente da seta, que está aqui em cima, e também já fazer esse componente conseguir sair do player 1 para o player 2, então ficar movendo, você adicionar uma classe, né, ou algum comportamento ali, de alguma forma, eu faria com classe, e mover da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Então, tipo, ah, se tem a classe player 1, ele fica no player 1, se tem a classe player 2, ele vai para o player 2. Essa é a ideia, eu quero que você consiga fazer de forma animada também, usando as animações do CSS, né, beleza? Então, esse é o desafio. Repara que não tem nada com a mecânica de jogo, é meio que manual, você vai adicionar uma classe, vai ver lá, adicionando developer tools, e aí move para a direita, move para a esquerda, esse é o rolê. Esse é o desafio intermediário, é o segundo top. O terceiro top, que é o desafio avançado, eu quero que você faça o seguinte, no momento que a gente clicar nos cartões, então eu vou clicar aqui no primeiro, deixa eu desvirar tudo aqui, eu vou clicar no primeiro, vou clicar no segundo cartão, a seta vai estar no player 1, correto? Que é o que a gente vai implementar ali. No momento que virou 2, essa seta tem que ir para o player 2, então ela começa no player 1, vai para o player 2 e automaticamente as cartas são desviradas, porque o usuário nunca vai acertar, beleza? São todas as cartas iguais, não faria nenhum sentido ele acertar a pessoa que está jogando, top? Então, eu quero que você faça isso. Como a pessoa não vai acertar, aí você vai, o player aqui, o jogador, a jogadora, não vai acertar o rolê, eu quero só que você desvire, né? E aí, vai a vez do player 2 jogar, porque se o player 1 errou, é a vez do player 2. Aí, a outra pessoa joga, acontece a mesma coisa, a seta vai estar no player 2, vai desvirar as cartas primeiro, e depois a seta vai acompanhar para o player 1 jogar. Então, essa é a estratégia que eu quero que você faça. Esse é o desafio avançado. Então, a seta já existe, a animação já existe, porque você fez no desafio intermediário. O que não tem aí é o comportamento de mover para a direita e para a esquerda a seta que identifica qual jogador tem que jogar e as cartas desvirarem automaticamente, considerando que sempre o jogador vai errar, no caso agora, o desafio avançado, beleza? Então, esses são os desafios aí para o próximo módulo, que a gente chama assim, a gente tem várias aulas dentro desse módulo, essa é a aula de encerramento aí do módulo. Então, espero que você tenha gostado bastante, tenha aprendido bastante. Lembrando, se você está assistindo gravado isso agora, você não está aqui na Twitch.tv.marcoblundesistinolvivo para implementar os desafios, você acabou assistindo gravado, o próximo módulo já estava e está disponível aí para você. E aí você tem a solução desses problemas que eu te passei. Se você pular e assistir a solução, não tentar, não se desafiar a fazer sozinho os desafios, você não vai aprender, beleza? Desculpa, você vai só copiar e colar código. Então, se desafia um pouco. E caso você tenha alguma dúvida, link aí na descrição do Discord, beleza? O Discord lá da comunidade para você trocar ideia. Pode também mandar na descrição do YouTube, eu sempre tento dar uma olhadinha. Mas eu foco mais lá no Discord, ver o que o pessoal está trocando ideia. E lá tem mais 9 mil pessoas nesse momento podendo te ajudar também, não só eu. Então é a comunidade toda tentando te ajudar. Show? Obrigado, valeu por mais essa oportunidade de trocar conhecimento com você. E até um próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.